Olha a tocada ali no meio do Richelli, tentou adiantar para o Michael Leite, Emerson Schick fez o corte, já botou para o Kaique, olha o Kaique aí, é centroavante, estava recentemente no ABC de Natal e foi repatriado pelo Flamengo aos 27 anos, entregou para o Canteiros, Canteiros bota para a Lampatrick, de novo no Canteiros, o Argentino domina, tentou o levantamento lá na ponta direita, a bola é para o Pará, Schick está pedindo, Pará fez o levantamento, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Everton para o Flamengo! Everton número 22, o Schick se desmarcou mas o Pará foi convicto, fez um passe para o Everton que cabeceou no contrapé do Danilo Fernandes, Comecinho de jogo da Arena Pernambuco e o Flamengo sai na frente com Everton!